e aí gente aqui no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre corações artificiais e agora a gente vai focar mais em biomateriais que a parte importante para corações artificiais darem certo que o principal é que a rejeição do corpo desse corpo estranho que no caso é a válvula que vai fazer o bombeamento sanguíneo da parte ou total do coração esquerda da parte da esquerda e direita mais ou menos poderia dizer do coração ou a parte só esquerda que é o LVAD e nesse artigo eles basicamente vão falar de um canessem nesse caso é relacionado a biomateriais especificamente com a mesma técnica que a gente viu antes então basicamente eles pegaram um osso de uma pessoa que na verdade é do quadril então uma pessoa operou o quadril e aí meio que eles tiraram o que estava antes a parte do quadril parece como se fosse um canal como se você pegasse por exemplo um castelo de areia deixar-se firme né vamos supor que você pega o castelo de areia né aqueles com balde deixar-se firme e depois você faz esse um furo no meio como se fosse essa estrutura e basicamente eles tiram essa parte e eles eles vão tentar meio que usar essa essa esse cilindros do do corpo humano né dá para ver aqui na parte a e meio que usar ele como base em um ovo de galinha né que está sendo desenvolvimento que está em incubação ainda né ele não está totalmente desenvolvido ele não nasceu ainda e vão tentar ver a questão de de regeneração óssea basicamente então esse é o objetivo regeneração óssea seria a aplicação no caso seria um estudo em vivo na prática o animal por inteiro e uma tem os materiais e métodos vai falar que o cilindros que é o da parte do quadril né do osso foi está extraído né é adultos coletados em passimentos é mais é em uma cirurgia né e e obviamente foi tira essa questão de consentimento né os pacientes sabiam que seria ser usado em pesquisa na verdade eu não acho que ia jogar fora né é mesmo o cara tem que ter obviamente o médico tem que perguntar a gente tá fazendo a pesquisa eu posso usar o osso que a gente tirou de você para pesquisa ah claro eu não vou guardar em casa né obviamente isso é natural mas eles falavam que teve todas essas perguntas aí essas questões de consentimento né tem que ter um sentimento paciente para usar aí eles fizeram uma tomografia computadorizada né um CT scan para ver é o nesse caso o volume crescendo da implantação desse desse tecido ósseo que é de um ser humano no o o ovo nessa questão do ovo em dificuldade em é o do feto do feto da galinha lá o ovo bom então basicamente o que o resultado né eles sugerem né qual é a conclusão do estudo a parte importante nós sugerimos que uma plataforma aviária humana essa parte tanto tecido ósseo tecido o modelo ali do bichinho lá do galinha é oferece uma alternativa de modelo animal para testar novos biomateriais e construir engenharia de tecidos e vai falar que é bem custo efetivo né é o método é simples enfim e foi usado em vivo né então é uma técnica bem simples que você não machuca assim o animal eles vão falar dessa parte também no artigo de dessas questões de você não machucar o animal durante a agitação né agitação não não sei como fala durante o seu período pré-natal o ovinho lá nascendo então é basicamente esse foi o objetivo então na prática eles pegaram ossos de um ser humano para testar essa questão de de interação desse biomaterial né esse artigo ele fala um pouco mais da história de biomateriais né da frontiers nesse caso de bioengenharia e biotecnologia na frontiers que é um dos melhores jornais nesse nesse tema né neurociência principalmente eu gosto muito é muitos artigos dele são tipo muito tryhard e aqui é da imperial college né e da instituto de tecnologia da flórida os dois que são extremamente importantes e o que que é o assim eles vão falar um pouco da história mas eu não vou focar na história são as partes importantes eles vão falar por exemplo de como funciona o bioglass né esse material é que é muito bom com o corpo humano o 4 é 5s5 que a gente viu antes então basicamente você vai ter uma coisa chamada a a a a a a a a a bio active bio active é um nome bem estranho é específico que vai mas desse aí que vem o nome que vai ser na verdade algo importante na questão desse experimento aqui na questão da parte prática do uso para a regeneração de tecido seria especificamente para uma coisa chamada ECM ECM é uma proteína que a gente vai ver mais para frente que pode ser relacionada a colágeno, coisas que estão relacionadas aos ossos então basicamente é um material que pode ser facilmente ajustado a estrutura ósseo aí vai falar ali da adesão de cálcio, potássio e íons de gel de silica na superfície então eu pensando em algo negativo e aí a formação dos ossos colonizam a superfície do material, então você tem lá o ossinho e basicamente você vai ter uma regeneração você vai ter um crescimento desse osso, como a gente viu nessa imagem aqui então o osso ele muda de forma, como se estivesse colocando massinha na prática só que tem uma estrutura óssea parecida e uma parte estranha e importante vai ser a questão de como você controla que esse material, por exemplo, vão ter apostó, não sei como falar em português, apostoses que é quando as células morrem, quando elas não são mais úteis, elas têm que morrer e isso vai ser parte importante da cristalização desse novo osso então basicamente você consegue usar outra estrutura óssea mas nesse caso usando o Bayer Active Glass você consegue meio que formular algo que consiga aderir à estrutura óssea com certa dificuldade, talvez seja a melhor forma de falar então no fim você tem novas células relacionadas à estrutura óssea e esse experimento, que é muito relacionado também com a curação artificial de certa forma contra uma estrutura chamada PMMA talvez você já conheça, que normalmente eu vi algumas notícias, né falando sobre como é, não pode ser usado na área médica e blá 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 esse tipo de coisa e esse estudo aqui, publicado na Applause One que é um jornal bem transparente, open source tem até uma pessoa que parece brasileira ali, né Joana da Silva Domingues basicamente isso aqui é um vídeo desse artigo relacionado à forma como patógenos atingem biomateriais, né que nesse caso poderia ser usado nos corações artificiais então você tá vendo ali uma coisa que vai ser importante nessa parte aqui são os macrófagos, né que vão tentar impedir que os vírus que vão ser usados nesse artigo são três específicos, que eles se multipliquem, né os macrófagos vão tentar impedir, tá matar esses vírus mas muitas vezes o vírus pode entrar no macrófago e tal e sem o macrófago perceber, enfim pode fazer essa questão e essa pesquisa vai mostrar que os macrófagos eles têm a sua capacidade comprometida ao redor, perto de biomateriais como PMMA quer dizer, nesse caso, materiais que seriam biocompatíveis como PMMA então basicamente ele mostra como PMMA não funciona na prática como o que poderia ser usado no coração artificial então tá falando de Bioblase especificamente e uma das principais relacionadas a esse tema é a Staphiloccus epidermis que eles falam que é uma parte importante o principal relacionado a corações artificiais, né então um dos problemas principais que foi citados nos artigos da Universidade de Zurich que a gente viu é infecções então, o coração artificial é bom se você precisa de um coração artificial pode haver infecções, né esse é um dos principais problemas infecção é basicamente rejeição desse biomaterial e essa rejeição pode vir dessas bactérias aqui a S. epidermis, que é essa daqui a S. aureus e P. aeruginosa, né e as suas variantes nesse caso eles testaram a cultivação desses bactérias contra os macrófagos ao redor do PMMA e basicamente eles tentaram ver como seria o crescimento da bactéria ao redor desse material, né então, imagina que eu faço um coração artificial de PMMA e coloco em uma pessoa então, é pode ter esse tipo de infecção acontecendo, né então, problema e no geral, o que resume o artigo deles de certa forma é que os macrófagos da periferia do material eles tentaram testar em vivo, né num animal, nesse caso, completo, né sem ser algo que, in vitro, você separar material para você testar nesse caso foi em vivo os macrófagos, no caso, mostraram deficiência, né e mataram os patógenos resultando no comprometimento da defesa local nos hospedeiros, né então, basicamente, os macrófagos não fizeram o trabalho deles corretamente porque o biomaterial PMMA não estava ajudando, né então, tem essa questão de testar biomateriais para ver se eles realmente são mais infecciosos do que outros, né e aí, vai falar que bactérias, né podem sobreviver dentro de macrófagos por vários períodos longos de tempo, né e essas bactérias podem favorecer o desenvolvimento de dessas bai, que é Biomaterial Assisted Infection, né ou infecções assistidas por biomateriais, né nesse caso, o PMMA serve como um canal para uma infecção bacteriana forte, né especialmente, aí, nas condições físicas de pacientes com entrebalanço de bactérias, enfim e resposta do organismo, né então, em certos pacientes, pode ser até pior o negócio então, basicamente, o que essa tese mostra é que um material, por exemplo, não é bom para corações artificiais e é essa a questão tentar usar materiais cada vez mais biocompatíveis, né e aquela tese da novidade do Zurich tenta isso embora eles fizeram um coração muito grande embora o coração deles não foi assim como se diz não é usável atualmente tá no vídeo da descrição você pode ver de novo o material em si é algo legal é de você ter um silicone de elastômero com que é um material bem usado na medicina com o a a interação do Bioclass que é um material que é muito bom biologicamente né muito biocompatível para conseguir ter essa adesão melhor ao corpo humano então é basicamente isso esse é o objetivo acho que as duas teses se complementam todas essas teses se complementam de certa forma então era isso espero que tenha sido útil se você não concordou com algo que eu disse ou com a interpretação que eu dei sobre os artigos por favor fala na descrição a gente vai continuar falando sobre biotecnologia e depois voltar um pouco em robótica cognitiva né eu mudei o nome do canal também tava Hackerman agora Aranei Science mas enfim o objetivo desse vídeo foi tentar finalizar por fim esse assunto então era isso talvez eu volte nesse assunto pra não ouvir coisas mais recentes então até mais vamos lá vamos lá